Na FEMEC deste ano, a Prefeitura mostrou a força de Uberlândia no campo com apoio à agroindústria. E nossa força também em tecnologia, promovendo negócios na Arena Inovação. E mostramos com resultados na prática a força do pó de basalto para produzir mais alimentos, mantendo Uberlândia sempre à frente na cidade e no campo. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Obrigado.